E a Secretaria de Segurança Pública vai fazer nesta terça-feira, a partir das 8h30 da manhã, a devolução de cerca de 550 celulares que haviam sido roubados. Foram convocados os reais donos dos aparelhos, que foram vítimas de criminosos, e haviam procurado a polícia para registrar boletim de ocorrência. O superintendente de operações integradas do Piauí, o delegado Matheus Zanatta, explica o que o proprietário do aparelho deve fazer para reaver o celular. Amanhã iremos fazer um grande evento de restituição dos celulares que foram recuperados e estão apreendidos. Quase 550 celulares serão restituídos na sede da Secretaria de Segurança Pública, que fica na rua Valfra Batista, número 91, bairro São Cristóvão. As restituições começam a partir das 8h30 da manhã. As vítimas devem comparecer com nota fiscal e caixa do seu celular. Nós publicamos um edital de convocação no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí das vítimas que tiveram seus celulares recuperados. E também iremos fazer a notificação via WhatsApp.